E aí galera, hoje eu vou mostrar aqui para vocês, a opção ZM Mini Pro, vou fazer a devolução dele e vou explicar porquê. Eu comprei ele, levou 5 meses para chegar, comprei na pré-estreia, chegou faz uma semana e meia. Assim que peguei ele, fui colocar a bateria para carregar, não quis carregar. E eu consegui ver aqui que fiz o pedido de uma nova bateria, mas até então já tinha descoberto que era o carregador que estava com defeito. Porque a primeira bateria veio com um pouco de carga, mas não carregou de jeito nenhum, ou seja, o carregador está com defeito. E ele veio com um pouquinho acima de 50% de bateria, mas este drone aqui, ele não permite fazer a atualização com menos de 50%. Se você for atualizar assim que chegar, melhor colocar a bateria para poder carregar. Que ele não atualiza, chega nos 50% e diz que não tem como atualizar, para você carregar primeiro. E eu até tentei fazer algumas atualizações, chegou nos 50%, parou. Eu já tinha um pedido de uma nova bateria vindo. Dois dias depois chegou a nova bateria, um pouco mais de 50%, então nos 60%, 60%. Começou a atualizar, quando chegou nos 50% parou também. E no meio da atualização, ele apresentou erro de Gingling, 0008. Não sei o que é, mas é um defeito. Tanto é que eu fiz um vídeo, mandei para a Banggood, comprei pela Hudson, mas a Banggood que me enviou, então mandei para ela, ela disse que está com defeito mesmo, para mim enviar o drone para eles de volta. E eu fiquei com uma bateria extra sobrando, né? Não vou ter que disponibilizar ela para venda. Então, tudo bem. Vou fazer a devolução para o canal. Não ficar parado, vou comprar um DJI Mini 2, hoje. Vai chegar entre 25 e 30 dias, por aí. E daí teremos vídeos futuros para o canal. Beleza, galera? Até a próxima aí, vou lá despachar isso aqui. Para que seja devolvido o meu dinheiro. Como eu já vou fazer o pedido Mini 2 hoje, eu já pago o Mini 2. Se a hora que eu tinha que voltar, eu guardo comigo. Beleza, galera? Vamos lá devolver esse drone aqui, porque a gente sabe que muita gente no Brasil teve problemas. Eu fui um dos sorteados que tive problema com ele. Mas tem gente que está voando aí normalmente, sem problema nenhum. Ou seja, foi um azar. Alguns foram um azar. Outros tiveram mais sorte. Beleza, galera? Até a próxima aí. Fique com Deus.